Salve, rapaziada! Muito bem-vindos, temos golaços! Hoje, para reagir, eu adoro golaços, vamos ver se a gente vai ter realmente gols incríveis! Já deixa o like, ó! Atenção, recado, hein? Não passa pra frente, não passa pra frente. Isso, turma, fica aí, calma. O vídeo de draft hoje tá bem legal, fiquem ligados. O vídeo no Luskas Games amanhã, mas tá saindo praticamente todo dia, e o Fute Meme bombando todo dia. Pronto, vambora! Aquela batida na veia, tá ligado? Quando você acerta uma nessa pelada, você sai muito feliz, mano. Mano, é um chutaço lindo, né? E aqui foi bonito, hein? Foi no ângulo. Bruno Fernandes. O Cavani deu uma desviadinha, e a bola fez exatamente essa curva aqui, ó. Pegaram esse movimento. Bolaço! Vamos pro próximo. Cristiano Ronaldo em Portugal, hein? Aí, galera de Portugal, comenta aí se vocês estão ansiosos pra Copa do Mundo. Essa aqui, eu fui surpreendido. Mano, eu pensava que ele ia driblar de novo, voltar a jogada, tipo, cortar pra cá, e do nada ele meteu um gol de letra. Me surpreendeu. Olha! Fui surpreendido. Ele meteu uma letra, aquele movimento de letra meio nada a ver do FIFA, né? Que o jogador meio que vai deslizando até acertar a bola. Mas não deixa de ser um golaço. Vamos lá. Terceiro golaço aqui. Olha o Sancho. O gol de escorpião sempre é bem-vindo. Não tem jeito. Não tem jeito. Inclusive, agora que eu lembrei, né? Eu fiz já alguns gols de escorpião nesse ano aí, em FIFA 2022. E teve gente que pediu, assim, nos comentários. Uca, por que você não cria um vídeo mensal com os gols mais bonitos do Draft? Até dá. Só que eu tenho que me organizar mais pra fazer isso. Porque aí eu tenho que avisar pros editores, cortar quais gols foram mais bonitos. Pra depois postar no canal, fazer um react, sei lá, mano. Até dá. Mas no momento, é tanta coisa acontecendo que eu não consegui esse tempo ainda pra ajeitar isso. Mas quem sabe mais pra frente, tá? Vai aqui, ó. O escorpiãozinho, né, mano? Golaço. Pegou de jeito ali, mano. Vamos lá pro segundo aqui desse vídeo. É o Ney, é o Ney. Tá. Não foi nada surpreendente, mas foi bonito, né? Não deixa de ser bonito. E tem dancinha, então tá tudo bem. O PSG do Ney. Não do Mbappé, hein, Mbappé. Se liga. Vê se você faz isso, Mbappé. Nem no videogame você faz isso. Aqueles. Só pra dar mais treta ainda, né? Só pra botar mais fogo na fogueira. Fogo na fogueira. Lenha na fogueira. Vocês entenderam? Vamos pro primeiro. Tem que ser algo muito incrível o primeiro, mano. Ah, já apareceu aí os cards do YouTube, mano. Pra atrapalhar. Ah, não deu pra ver nada. O Cross meteu um voleio de esquerda da entrada da área e a gente não conseguiu assistir nada. Mas tudo bem. Vamos pro próximo vídeo aqui de gols bonitos. Ó, esse aqui é edição Bikes. Aproveitando que o Pedro meteu um golaço de bicicleta lá contra o Atlético Paranaense. Vamos ver aqui mais golaço de bicicleta. Começando com o Ralandinho já no City. Ó lá. Foi bonito. Porque gol de bicicleta sempre é bonito. Mas falando de FIFA em si, que se diz no simulador. Foi meio mal, né, mano? Foi meio que um FIFA Street. Tá ligado? O cara levantou a bola pro outro. Aí o Raland já emendou uma bike ali bonita. Enfim, o goleiro deixou a bola passar. Vamos pro quarto aí. Sané carregando. O Mané domina. Oxi. A jogada foi legal. Agora a marcação parou, né? Ó o cara marcando o Mané lá. Ó o outro ali, ó. Ele ficou assim, pelo amor de Deus, Mané. Faz esse golaço que eu quero ver. Eu quero assistir aqui de camarote. Olha lá. Parece que o jogador travou, mano. O movimento foi bonito. Vamos pro terceiro. Tem Mbappé, hein? Ih, é o Ney de novo, Mbappé? Nossa. O goleiro quase pegou. Mas, mano, o movimento da bike foi lindo. Foi a bike completa. 100%, né, mano? Ele fez a bike realmente bike. Nem um pouquinho de lado, ó. Aí, Mbappé. Tá vendo, Mbappé? Isso você não faz também. Cadê você agora, Mbappé? Para de tretar com o Ney, Mbappé. Ó lá. Mano, o movimento foi lindo. O goleiro... Curou muito. Esse golaço foi mais pelo movimento do Neymar da bicicleta, que foi perfeito. Agora o goleiro, mano. Deu aquela entregadinha. Mas tem dancinha, tem tudo. É o CR7. Bonito. Teve se, teve tudo. Ó como ele levantou a bola e soltou. Mas esse foi mais de lado que do Neymar, mano. Ó. É quase que um voleio, né, mano? É uma bike, mas é quase que um voleio. O do Ney ali foi mais bike mesmo. 100%. Primeiro, mano. Pera aí. Prepara que tem que ser um golaço. Lucas Moore. É o Harry Kane? Ah, não. Não sei se foi mais bonito, não. Vocês acharam que foi mais bonito, mano? Não sei, não, hein. Ah, foi meio que um voleio. Não foi meio uma bicicleta, não. Foi bonito, óbvio. Óbvio. Mas acho que no CR7 foi até mais bonito. O Neymar acho que teve um movimento melhor. Eu achei mais bonito. É isso. Temos mais. Temos mais. Não acabou ainda, não, rapaziada. Mbappé. Aí, ó. Esse gol foi o mais bonito do vídeo da seleção de bicicleta, tá? Esse aí ficaria em primeiro lugar ali fácil. Mbappé levantou com nojo. Neymar deu um voleio ali, mas o Harry Kane também tinha metido um voleio. E era só uma seleção de gols de bicicleta. Acertou bonito demais, mano. Tem dancinha, tem sempre, né? Tem que ter. Aí, esse aí também foi... Nossa, mano. Os gols agora estão insano. Emendou de primeira. Ele teve que baixar pra caramba pra fazer a bike. E acertou lá do outro lado. Amor, né? Tirou onda, né, manos? Deu uma brincadinha, ó. Deu um passe ali diferenciado. Agora, quem foi que fez o gol? Foi o Miller? Ou o Goretzka? 25. Quem é o 25? Não é nenhum dos dois, acho. Rashford. Ô, louco. Ô. Olha o goleiro, mano. Vai lá, goleiro. Se consagra. Meu Deus do céu. Não, pera aí, mano. Pera aí. Tem que ver na câmera tradicional aqui, mano. Que ficou bizarro o negócio. Cara. Tudo bem. A jogada aqui foi linda, né? Mas olha o goleiro. Velho. Foi muito estranho pros goleiros, mano. Era uma coisa que o FIFA tinha que melhorar, né? Aí, aí. Os goleiros. Ponto. E esse é um problema de várias edições do FIFA. Mas não deixa de ser bonito, né? Ele levantou. Ah, meu goleiro. Qual vai ser o primeiro aqui, manos? Ronaldinho Gaúcho. Tocou. Maradona. Eita. Olha lá. Pô, essa bike do Maradona foi perfeita. Foi estilo do Ney, mano. O movimento, ó. E o marcador tava em cima, né? E ele pulou alto pra caramba pra fazer a bike. Mano, o bracinho do goleiro. Goleirinho. Bracinho de jacaré. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Os caras vão assim, ó. Pro gol. Eles vão assim, ó. Tipo, a bola passa. Tá ligado? Não pega. Não consegue. Não consegue. Vamos ver como é que vai ser o FN23. Os goleiros vão ser melhorados. Ou vai continuar a mesma coisa. Ou vão melhorar isso. Vão piorar outras coisas no goleiro. Que sempre acontece também, né? Tipo, um ano o goleiro tá bom nisso. Tá ruim noutra coisa. Enfim. Muita coisa pra acontecer no próximo FIFA. Rapaziada, não se esqueça, hein? Vídeo no Futmeme. Vídeo no nosso canal secundário de games. E o draft de hoje mais tarde aqui pra vocês. Tá bem legal. Fiquem ligados. Tamo junto. E até o próximo vídeo.